e aí e uma aqui ó lá em cima tem um fuzil de assalto e aí e aí e aí e aí e aí tem quatro a um fuzil de assalto médio calibre aqui e aí 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 pra fazer só de caçada tem a caixa de arma dos atletas aqui mas acho que era mas era lá onde que eles caras tavam tem gás chegando! zona segura realocada! olha que com essas armas fodidas vai ser foda tem neguinho lá na caixa de compra a gente tem 6.900 não dá pra comprar a caixa não a caixa é 10 tem um cara nessa compra aqui vendedora que esqueçam o que eu disse a gente pega a missão de caçada e entra é mano alguém precisando disso? só daqui é lá onde eu vim né pra mim por favor esqueçam o que eu disse vamos lá então aqui eu fico com isso é o negócio de nós pegar um caça com esse cara aqui é um zato mano tem perigo lá na caixa é onde eu vim né se bem que ali em baixo não tem ninguém não ela pode até descer nessa casa aqui ó a gente tá na zona segura fiquem de olho em inimigos Armando Claymore Falta pouco pra conseguir pegar a caixa de arma Peguei o dinheiro aqui agora Já tem pra caixa Vai voltar lá pra cima pra comprar? Tem um Anderson aqui Infante inimigo acima Um carinho aqui Salvando, salvando, salvando Não tá louco Sobra que a gente pode pedir o High Drive O Maquinha não volta se derrota Calma o dinheiro Desceu, ele desceu Vou olhar pra aquela casa e ele é amarelo Entrando Pega, botei Cara, é só chegar aqui Vou soltar o dinheiro aqui hein galera Direitinho ó Vem vendo Tem que sobrar que tem um Bunch Então... vai vai Dá pra comprar colete, vocês tiverem colete Eu já tô full Já se vocês tiverem colete Eu tô de boa também Bande inimigo acima Eu nem sei que nada então Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Longe pra caralho Ele tá indo pra caralho Ele tá indo pra caralho Deixa eu ver que a gente tem que perder a gente cara Mano, a gente tem um control de caçado aqui Alguém precisa agir É, vamo lá Alguém precisa agir Alguém precisa agir Tá chegando Marcando nova zona segura Ó, mas olha A safe tá fechando pra gente Ou seja, os caras vão descer de lá pra cá A gente pode ficar safe também E caçar os caras daqui O guys mini a gente derrubando eles É, pode ficar aqui Pra gente se posicionar bem Passar Aquela galera de lá vai ter que vir pra cá né Isso E aqui tem uma compra mano Aí que ele não perdeu Matou reto aqui ó Carse aproximando O que é isso? A gente tá Pensa de em General Porra Mas tem a injustice Qual é a gente… Beijo faz pra cá né Março Vendor aqui… Seguindo por aqui Tem um cara aí embaixo? Não, lá na outra conta, o Matila Apareceu no ano Fica de olho num sonar Pra ver se eles vão pintar no radar A ameaça tá em uma Por isso que eles tão caçando o Thiago Armando explosivo Pode vir lá debaixo Porque Lá Vai fechar pra lá né Tá fechando, tá fechando Vocês tem mina ou alguma coisa pra colocar ali mesmo? Cara, eu botei um C4 aqui na Eu tenho um C4 Qual que explode o C4? Um quadrado duas vezes Pra atacar e explodir Rápido Lá vem um gás Prozedo Pra cá tá limpo Entrando Deixa pra lá 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 em baixo Meu irmão Acho que o mal tá deitado ali Eu tô vendo bem Se tiver alguém, vai vindo daqui da esquerda. Pelo menos a safe tá fechando aqui na rama das costas é melhor, né? A gente só tá tendo a visão de onde os cara pode aparecer. A gente vai ter que sair daqui qualquer hora, né? Daqui a pouco. É, daqui a pouco a gente vai ter que meter o pé. Ó, vagabundo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu roubei. Tem outro, tem outro. Tem outro, tô tentando. Porra, perdi o campo de visão. Caraca, caiu. Vem cá chegando! Matou? Corram! Cheguem na zona! Não. Tirou o colete dele, mas não conseguiu matar não. Cadê ele? Consegue marcar ele? Ele veio pra trás da gente? Não, né? Tem que meter o pé, velho. A gente vai ter que sair daqui, ó. Cudeu! Esse inimigo perdeu o seu raço! Você tá salvo! Bora, bora acelerar nesse maluco, mano. Ele tá... Ele tá... Cuidado. Cuidado que tá na nossa rádio, pô. Ó, o... O... Tem você! Ele errou! Saiu! Tem outro. Tá pitando aqui pra mim, tem outro. Já quer te avisar, né? Aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Entrando. É! Barrada ali, ó! Barrada ali, ó! Barrada ali, ó! Barrada ali, que aguarde! Aham! Ó lá! Granada! Ó o formigo! Já se aproximando! Vão para o segundo! Ih, tem vagabundo ali, ó! Inimigos da área! Ih... Aquela casa ali, ta vendo? Ali tem gente Não gasta muita munição à toa não Eles estão olhando Bora, bora, bora pegar um RG aqui Tinha nego ai, hein Cuidado, eu vi uns 4 candangos ai Lá onde eu matei lá Azul É, tem um Tão ali ainda Atrás não tem ninguém Ó o clã A gente ficando aqui ó A gente tem coisa ali ó A gente vai ficar safe É bom a gente ficar Nessa casa aqui clã No meio da safe Vamo embora É, só tem que vigiar as costas Tem, 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 tem que, tem que, tem que ligar Vindo, coragem Tava correndo ali Maluquim tava correndo ali Tô com caixa de munição aqui Se alguém te quiser Porra ai ó Precisava de um colete, mano Tem alguém colete sobrando ai? Fechou Falei não Agora nego vai vir desesperado pra gente. Vou meter um corretão aqui em baixo. Pode nego depois começar a soltar tiro de bazuca igual um filha da puta. Fica de olho no radar, no sonar quer dizer. Bora ficar só na nossa mano, só atirando quando for necessário. E isso que eu vou pro tom ai. Entrou na casa, entrou na casa. Saiu. Cuidado tchau. Caiu. Cuidado ai tchau. Mas não morreu não. Cuidado que não entra na casa. Cuidado que não entra na casa. Tá ali dentro filha da puta. Cuidado que não entra na casa. Cuidado cara. Mas tá ali dentro da cozinha ali ó. Tá todo mundo ali. Tentaram sofrer ainda mano. Tem munição sim. Tá todo mundo ai. Matei mais um aqui. Caralho que merda. Caralho que merda. Caralho que deu. Caralho." Caralho. Caralho. Falei que era pra ficar aqui, porra! Muito feliz, rapaz! Que isso, rapaz! Muito feliz, rapaz! Quando eu entrei aqui, a gente tem que estar nessa casa. Mandar pra VL, VL vai ficar vindo! É! A gente foi no lugarzinho, vamos pra caceta! Porra, porra! Demos sorte! Demos sorte que a gente foi na casa de VL. Falei, bicho, quando a gente ficar ali, eu falei... Falei pra cá, vocês ficaram... Falei pra cá! É, porra! Aí, golpe aí! Porra! Aí, meu irmão, a gente ficou num lugar perfeito. A gente ficou vigiando as janelas. Aham! Porra, ali fechou bonito mesmo! E fechou dentro da casa que a gente tava, né? É! Falei, eu avancei, mano! Fiquei ali, mano! A gente tem que ficar aqui, velho! Porque a gente tem visão e tá fechando pra gente, velho! É! E os caras ficaram se tretando lá embaixo, aí eles iam subir já ralpados, mano! Uhum! Você segurando o analta janela! Foi GG demais, cara!